Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo com ônibus da Autoviação 2001, prefixo RJ108-685. Infelizmente, esse ônibus sofreu um incêndio e foi totalmente destruído. Estarei mostrando para vocês nas próximas fotos. Esse ônibus é o modelo Marco Polo Paradiso G7-1800 DD, chassi Scania K440 IB 8x2. Ele acabou ficando destruído por um incêndio na madrugada de sábado do dia 28 de agosto de 2021, quando trafegava pela rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Lavrinhas, na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O ônibus que fazia a linha Campo Grande, Rio de Janeiro, a São Paulo, acabou ficando totalmente destruído, como vocês podem ver nessa foto. O número de passageiros a bordo não foi informado. Apesar do susto, não houve registro de feridos, infelizmente, só danos materiais. O belo ônibus que, infelizmente, foi totalmente destruído pelo fogo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.